Música Olá internautas do Floresta Notícias, estou aqui com a Edinaldo e sua esposa Lourdes diretamente do leilão da APAI de Alta Floresta Gente, vocês são apoiadores, a gente sempre vê vocês em todos os eventos aqui de Alta Floresta sempre apoiando as causas e quero deixar aqui o espaço, né, primeiramente, Dinaldo, seja bem-vindo à programação conta pra gente como é que está sendo esse almoço em família aqui trazendo meninão pra almoçar também, conta pra gente É muito gratificante, né, Ana Paula, Rodinei mais um leilão da APAI aí, estamos juntos, graças a Deus participando, fazendo nossa pequena doação, mas a gente está fazendo na medida do possível ajudando naquilo que a gente pode estamos de parabéns a todos os participantes, organização principalmente muito obrigado a todos aí a igreja, a adventista aí com toda a equipe, os desbravadores fazendo um belo trabalho, ajudando, limpando as mesas fazendo um bonito trabalho no leilão da APAI e estamos aqui juntos participando, ajudando, contribuindo na medida do possível obrigado a todos e um muito obrigado Quero deixar também espaço pra Lourdes, Lourdes, fala pra gente como é que está sendo domingão aqui no Barracão da Associação, gostou demais, né? Maravilhoso, estar aqui junto com as pessoas Lourdes, eu vou deixar aqui o espaço pra você convidar o pessoal pra poder vir, né, sempre nesses eventos sociais que tem alta floresta porque é de suma importância, ajuda a população Sim, é bom estar aqui, todo mundo juntos comemorando, agradecendo, né? Com a imagem do Dinei, Ana Paula Espancheiro, florestanoticias.com Música Música Música